É pessoal, fazer um videozinho aqui, nem foi planejado não, mas a gente vai conversando, tá? Eu sou assim, eu não sou muito de criar roteiro não, mas mesmo assim vai sair dica boa aqui e eu vou responder alguma pergunta aí, tá bom? Tirei a máscara, tá fazendo uma falta danada por causa da resina aqui, essa resina é muito forte, mas pra conversar eu tive que tirar ela, né? Mas já tacou o nariz, um pouquinho eu tirei, ó, eu tava bom do nariz, não tava com alergia nem nada. Mas então, pessoal, vamos conversar lá, né? Galdina que arte mineira em tijolinhos, então é em tijolinhos. Aqui tu passa na resina, é uma banquinha, pessoal, é uma banca aqui bacana, vocês já viram essa área, aqui é uma banca no tijolinho mestrado e os granitos são no preto via láctea, tá? E tem que ter uma pergunta aí, que eu vejo se eu lembro de responder ela, sobre a largura da churrasqueira, né? Qual a melhor, a ideal largura da churrasqueira pra ficar perfeita? Parece que o cara comentou assim, perfeita. Então, depois eu vou levantar e vou mostrar isso aí, tá? Qual seria perfeita? Será que existe a perfeita? Né? Mas quem sabe existe, aí a gente vai saber isso aí. Aí, pessoal, comenta. Se você vai concordar comigo ou não, eu não sou dono da verdade, né? Que cada um, cada região tem seu estilo, seu jeito de fazer o churrasco, a demanda. Então, cada um é cada um, né? Mas aqui a gente tem. E é padrão? Vamos saber isso aí. Mas antes, também tem muita gente perguntando, ao invés de colocar a lista aqui, fica perguntando. Qual o material que eu vou usar? Quantos de material? Então, eu vou falar com vocês aqui. Um fogão trio, pessoal. Em média, um fogão trio de 3,20 metros de comprimento. E é o fogão forno e churrasqueira. 3,20 metros de comprimento. Deixa eu ver se tá dando pra me pegar direitinho ali. Pra mim ficar sumido, né? Tá, tá dando pra pegar. Deixa eu virar aqui. Deixa eu ver a churrasqueira ali, depois a gente vai ver ela, tá bom? Então, pessoal. Um trio de 3,20 metros de comprimento. 80 de largura. E aí, uma média de 5 metros de altura, contando o piso até na ponta da chaminé, que é a tampa da chaminé. Quem quiser ir, corre lá e pega uma caneta. Depois eu volto o vídeo, pego o papel e anoto, tá? Então, vamos lá. Vou falar pausadamente. Até melhor pra vocês memorizar. Ah, melhor passar só a lista, Gaudinho, né? A gente vai conversar sobre o material. Coisa que eu nunca fiz. Vamos conversar um pouquinho. Tem muita gente que agradece meus vídeos. Então, tem que ser... fazer um vídeo com conteúdo bom pra você explicar pra quem ainda vai comprar ou pra quem iniciou na área e vai começar a contar material. Então, vai lá. Primeiro, vamos falando. Algum material que eu achar que é mais interessante, eu paro e explico. Nossa, pessoal, quero ir pôr a máscara. Mas, se eu pôr a máscara, vai atrapalhar a conversar, né? Então, o que que acontece? Mas, como eu tô fazendo uma coisa boa pra vocês que é ensinar, Deus vai me abençoar que eu não vou passar mal. Olha, mas tem média aí. Se vocês usarem o mesmo estilo que eu faço, vocês vão utilizar aí uma média de 1.100 a 1.300. Tô falando essa diferença aí, porque vai depender. Se você vai fazer uma churrasqueira mais robusta, uma chaminé dupla ou não. Então, a média aí é 1.300 tijolos reto. Reto, tá? 1.100 a 1.300 reto. Escolhe a cor aí. Eu, pessoal, gosto muito de usar esse mesclado. E ele já cria seus fortes detalhes, já tem seus detalhes. Fica muito chamativo, não precisa inventar muita moda, não. Quando é o Martim, que é o mais clarinho, que ele tem menos mancha. Você sabe qual? Ele facilita mais pra criar detalhes. Quando você faz algum detalhe, destaca mais. O mesclado não deixa destacar tanto detalhes, porque ele já tem as suas próprias manchas. Aí eu fico até na dúvida, eu falo a verdade. Eu amo esse mesclado. Mas, muitas vezes, eu gosto de usar o Martim, que me permite fazer detalhes e o detalhe destacar. No vermelho também, aí é que destaca mais ainda detalhes. Mas eu não gosto muito de usar vermelho, não. Eu não conheço um tijolo vermelho que seja tão bom. A maioria parece que eles são mais cru. Pelo menos na minha região. Então, eu prefiro usar o pêssego. Que o pêssego, ele é igual ao vermelho, quase vermelho, né? Porém, ele é mais rígido, mais forte. O pêssego. Então, vamos lá. O curvo, pessoal. Se você não tiver o curvo, acrescenta mais uns 200 aí, 220. Reto. Pra você fazer todo o trabalho. Agora, se você tiver o curvo aí na sua região, pede aí uns 220 tijolos curvos. De canto curvo, tá? Tem vídeo aí, se você não encontrar o tijolo, tem vídeo onde eu ensino que dá pra fazer o tijolo curvo em alguns tijolos. Tá bom? Alguns modelos de tijolos. Vamos ao refratário. Você vai utilizar a média de 120 a 130 plaquetas refratárias. É a plaqueta. É aquela de 2 centímetros e meio por 11, né? Por 22. Tijolo refratário. Se a sua churrasqueira for de 80, você vai utilizar 28 tijolos refratários. Tijolo refratário. Se a churrasqueira sua for maior, aí de 1 metro a 90, você vai utilizar uns 36 tijolos refratários. Tá? Eu, às vezes, uso até 40. Porque aí eu utilizo uma gavetinha de cinza ali pra fazer que ele processa ou utilizo o tijolo refratário. E pra apoio do forno também. E anotou aí, né? Os tijolos refratários. Terra refratária, pessoal, eu uso muito da marca Decker. É muito boa. Mas tem outras marcas. Tem Gabriela. Tem Refrarma. Que é um saquinho branco. Várias marcas. Mas eu gosto muito de utilizar a da Decker. Tá? Terra refratária. Eu utilizo, em média, 7 saquinhos de terra refratária. Uma portinha de fornalha com escotilho. Eu utilizo. Utilizo a chapa 3 bocas. Ou a de 4, ou a de 2 bocas. Já até utilizei a de 2, pequenininha. Mas a carro-chefe minha é 92 centímetros. Que é a chapa tamanho especial. 34 de largura e vem com a bifeteira. E... Continua falando seu áudio, tá bom. Então tá bom. Vamos lá. O forno, geralmente, é o arqueado. Por que arqueado, Galdinho? Eu acho mais bonito. E é colonial também. E o cliente, né? Acha mais bonito também quando eu mando a opção. Tem o quadrado. Eu aconselho mais o quadrado. Se você vai trabalhar com porcelanato. Tijolo, fogão revestido. Mas mesmo assim, no fogão revestido, dá pra trabalhar com o forno arqueado. Fica muito bonito. Dá mais trabalho pra você fazer um corte. No porcelanato. Mas eu, eu, tá pessoal? É eu. Tô falando que a maioria que é régua é padrão. Eu prefiro o arqueado. Mas o quadrado também é bonito em alguns casos. Já usei. Tá? Ele todo reto. Aí vem o forno. Nesse forno, pessoal, ele tem 47 de largura. 32 de altura. Essas medidas internas. Dá por 51 de comprimento. Por fora, ele tem as abas dele. Aí vai lá dar seus 53 centímetros. Por 47 de altura. Por 37 de altura. Por 52 de comprimento. Tá? E tem também... Pessoal, vou ter que coar a máscara. Se mudar o áudio aí, eu acho que não vai mudar muito não. Porque eu tô com o microfone. Mas vou ter que coar a máscara. Tá me ardendo muito aqui. Não sei se vai melhor se o áudio vai ficar tão ruim agora. Deixa eu mudar a posição aqui. É bom que vocês vão vendo. Eu trabalhando e conversando, tá? Eu tenho que passar a resina aqui. E aí? O que que tá faltando, pessoal? Muita coisa, né? Eu utilizo também um regulador de fumaça grande. Tem o médio. Ele é bom também. Mas eu utilizo mais é o grande. Tá? É o grande. E... Olha como que eu vou falar tudo de cor, tá? Falar de cor. Geralmente eu utilizo 5 sacos de argamassa AC3. De uma marca boa. Eu não vou falar a marca aqui não, mas marcas boas, tá? Tirar a marca. Eu acho que tá atrapalhando o áudio com vocês. Vamos lá. Vamos sacrificar aqui. Nariz tá... E a argamassa... Pra que que é a argamassa, Galdinho? Geralmente eu utilizo 2 sacos. Desses 5 sacos que eu peço. Eu utilizo 2 sacos pra colocar o refratário do forno. O refratário da fornalha, onde vai a chapa. E o refratário da churrasqueira, do braseiro. Entendeu? Aí sobram 3 sacos. Esses 3 sacos é o que eu vou colocar os granitos depois. Entendeu, pessoal? É por isso. Agora vai chegar nas partes polêmicas. Agrofilito... O que que é agrofilito? É o que utiliza na massa, pessoal. É um tipo de uma terra baratinha que tem aqui. É um saquinho com 18 litros. 18 quilos. Ele é baratinho. Ele dá uma liga muito boa. E faz um volume muito bom na massa. A média de 4,50 a 5 reais o saquinho. Eu utilizo aqui em média 8 sacos de agrofilito. 8 a 10 sacos, dependendo da marca. Existe agrofilito, globofilito, filito, extrafilito. Mas tudo é a mesma coisa. E eu utilizo geralmente 4 sacos de cimento. Utilizo em média 3 a 4 barras de ferro 5,16 e 2 barras de ferro 4,2. 4 metros de manta de alumínio. 2 metros de lã de rocha. E a tampinha da fornalha, 50 por 50. A tampinha da chaminé, lá de cima. Uma lata dessa de resina, de 5 litros. Sobra, tá? Sobra para você depois passar de novo. Dá para dar duas de mão. E sobra para passar mais depois. A lata de resina. Duas gavetas de cinza. Eu utilizo também, né? E deixa eu ver se eu lembro de mais coisas, pessoal. Porque é muita coisa. A brita, geralmente, é 3 latas de brita. 3 a 4 latas de brita. 32 latas de areia. Em média aí, né? Com areia média ou fina. E é isso. Basicamente é isso que eu gasto. No material do fogão. Talvez eu até esqueci alguma coisa. E você deixa no comentário, perguntando. Ah, mas eu vi isso aí. Mas como é muita coisa, pessoal. E eu estou falando de cor aqui, né? Aí, mas basicamente é isso aí. Areia. Eu uso areia ou agrofilipo. Muita gente usa cal. Eu não aconselho. Tanto que tem um comentário aí. Ah, é. Agora eu vou responder uma pergunta interessante. Tem um que perguntou assim. Ô, Galdinho. Dessa forma mesmo que eu disse, né? Coloquei, fiz um fogão. Usei, revesti ele todo. Olha pra você ver, pessoal. Ele fez um fogão de tijolo comum. Comum. Tijolo comum. Não é esse aqui, não. Revestiu ele todo internamente, né? Eu creio que internamente é a pronália, a churrasqueira, né? E o porno. Revestiu todo com refratário de seis centímetros. Aqui eu não conheço esse refratário não, pessoal. Mas maravilha. Se tem ele aí. Aqui nós temos o de cinco. O de cinco. O de quatro. E o de dois e meio. Mas é um tijolo bom de refratário de cinco. O dele é o de seis. Diz ele que usou de seis. Tijolo refratário de seis. Revestiu todo em porcelanato e rebocou. Beleza. Tá desse jeito o comentário. No terceiro fogo, agora vem a questão. Diz ele que no terceiro fogo, branco, branco. Ó, vou fazer questão. Estava escrito assim no vídeo, na pergunta dele. No terceiro fogo, branco, o porcelanato soltou tudo. Então, soltou. Descolou. Não parece nada de jeito. Descolou. E aí? Ficou difícil, né, pessoal? A gente avaliar assim, sem ver, mais detalhes. Ele deu um bom, uma boa justificativa ali. Ele explicou que fez com o tijolo comum, todo em refratário, por dentro. E no terceiro fogo, branco. Maravilha. Que ele fez, parece que ele fez correto aí, ó. Que, se não, ele tinha falado, no primeiro fogo soltou, no fogo alto soltou, não. No terceiro fogo, branco. Parece que ele seguiu aí as dicas, não sei se é minha, de alguém, ou aprendeu com alguém. O que tá certo. Tem que começar a curar bem. Olha, eu não sei te responder direitinho o que aconteceu. Eu precisava de mais detalhes. Mas a primeira coisa que eu vou te perguntar aqui, se você estiver assistindo o vídeo, e se você quiser fazer outro comentário, né, respondendo nesse vídeo, fazer, pôr mais detalhes o que aconteceu, mais detalhes como que você fez, eu vou ter o prazer de te responder em outro vídeo, pôr mais detalhes. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, aí vai servir até pra mais pessoas aí que estiverem construindo do mesmo jeito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, e você responde pra mim, no comentário, e acrescenta mais perguntas, se você tiver. Né, pessoal? Vamos fazer cinco aí, porque todo mundo bem entendido. Vamos fazer a segunda pergunta. Primeira pergunta. Quando você entijolou, eu não vou nem te questionar sobre o tijolo comum. Eu não utilizo. Tanto que eu tô fazendo agora um fogão revestido, vou revestir. Vou ver se dá pra fazer alguns vídeos com vocês, menino. Eu tenho mais trabalho, mas eu não utilizo tijolo comum. De forma alguma. De forma alguma. Eu só faço todo com tijolo maciço. Caipira. Pra depois revestir. Mas não só conta se vocês fazem com comum, não. Não vou entrar nessa polêmica, não. Já expliquei que eu não faço. Mas deixa eu te perguntar. Presta atenção aí na minha pergunta. Quando você entijolou ele, tijolou ele, que é o seu tijolo comum, beleza. Você terminou? Você chapiscou direitinho? Primeira pergunta. Chapiscou? Qual o traço de chapisco que você chapiscou? Qual o traço? Se utiliza o açúcar ou não? Quantos de cimento? Quantos de areia? Beleza. Chapiscou? Você chapiscou hoje? Terminou hoje de tijolão? Você chapiscou hoje? Que dia que você rebocou ele? Que embursou? Foi amanhã? Você terminou hoje à tarde de chapiscar. Amanhã você já rebocou? Ele responde. Isso aí também é muito importante, pessoal, para nós aprendermos. Tomara que ele responde. Ele vê esse vídeo e responde. Depois você rebocou? Quantos dias? Porque geralmente você consegue rebocar num dia. Você rebocou ele hoje. Todo dia. Mas presta atenção na pergunta. Você chapiscou. Levou quantos dias para você rebocar ele? Isso é muito importante. Foi no outro dia? Ou você passou um dia e aí rebocou? E quando você rebocou, geralmente é um dia só que reboca, né? Embulso. Outros falam embulso. Embulso hoje. Põe mais, embulsei hoje. Quantos dias você levou para começar a colocar o porcelanato? Isso é muito importante. Outra pergunta. Antes de chapiscar ele, antes de chapiscar, quando você terminou de tijolão ele todinho, você colocou um foguinho branco, depois que você chapiscou, você colocou outro foguinho branco nele? Ou depois que está tudo rebocado, ou você chapiscou ele todo, rebocou ele todo, embulsou, aí que você começou a colocar o fogo antes do porcelanato. Ou você chapiscou, embulsou, pôs o porcelanato e sem fogo nenhum. Aí que você, depois do porcelanato colocado, que você começou com um foguinho, outro foguinho e outro fogo. Me responde isso aí, tá? Eu acho, pessoal, que isso é uma maravilhosa aula para nós e eu estou muito curioso que ele me responde isso aí, para nós aprender junto. Aí eu vou ter condições de responder o que aconteceu, por que o seu porcelanato soltou muito. Porque pode acontecer de trincar, ainda mais no forno, ou até soltar alguma peça, mas se soltou mais quantidade, nós precisamos conversar sobre isso aí, tá bom? Então me responde isso aí, essas perguntas aí, que aí a gente vai conversar direitinho, tá bom? Então, pessoal, eu não vou nem responder sobre a largura perfeita e rasteira, não vou deixar para outro vídeo, ficou muito grande o vídeo e eu estou... A resina, ouça aqui, tá bom? Agradeço a todos esse bate-papo mais tranquilo. Se vocês gostarem mais de vídeo desse estilo, vocês veem que eu não venho enrolando, estou conversando e eu nem crio roteiro às vezes, né, pessoal? É o que sai da cabeça que a gente está falando já, né? Fica com Deus, tá? Deixa eu mostrar primeiro aqui, antes de terminar, né? Eu estou conversando com vocês. Essa é o que eu estou fazendo aqui, eu estou terminando, limpando, né? Já fiz ela há muito tempo para o cliente, estou dando a limpeza com a resina. É esse aqui, tá bom? Se eu tivesse esquecido algum material, depois em outro vídeo eu falo para vocês, tá bom? Então fica com Deus e Deus que abençoa.